E aí, meu povo, eu aqui com meu microfone, porque tá tendo um barulhinho aqui externo, então vai ser melhor assim. Povo, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para o nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o discípulo amado de Jesus. E aí hoje a gente vai para o capítulo 2. Para quem não sabe, gente, eu estou fazendo o jejum de Daniel, que são 21 dias, e hoje é dia, hoje é o segundo dia do jejum, e quando o Senhor me deu esse direcionamento de fazer o jejum de Daniel, que são 21 dias, eu queria trazer sempre um estudo, uma meditação devocional para cada dia. E aí, Deus me direcionou para o Evangelho de Jesus, segundo João, e quando eu fui ver, ele tem exatamente 21 capítulos, então as jesucidências acontecem. Então, vamos lá. O capítulo 2 do Evangelho, segundo João, vai começar com o casamento em Caná da Galileia. Aqui é onde Jesus vai iniciar o seu ministério. É aqui que ele vai realizar o primeiro milagre, onde ele vai transformar a água em vinho. Então, vamos lá. No versículo 1, fala assim, Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Façam tudo o que ele disser. Estava ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhe disse, Encham de água esses potes, haja água. Eles os encheram totalmente. Então, lhes disse, Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde ele tinha vinho. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse. Então o servente, o responsável pela festa não estava sabendo. E aí ele chamou o noivo e disse, Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Porém você guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Cana da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória. É interessante que Jesus começa o ministério dele numa festa de casamento. A gente sabe que Deus criou o casamento. E o casamento é uma expressão do relacionamento de Cristo com a igreja. A gente vê nas escrituras que sempre associa o homem a Cristo e a mulher a igreja, a esposa. E nada mais lindo do que Jesus iniciar o seu ministério numa festa de casamento, para demonstrar quão importante é o casamento. Foi para isso que Deus criou o homem e a mulher, para casar, para se unir e para formar a família, a menina dos olhos de Deus. E nesse capítulo, Deus vem nos ensinar como é que é para ser o casamento quando Jesus Cristo está nele. As pessoas falam assim, ah, o casamento vai esfriando, quanto mais tempo cai na rotina, o casamento vai ficando ruim. Mas Jesus vem nos ensinar que o casamento com Cristo, ele é um casamento, é o inverso do que o mundo diz. E aí, qual é a lição que ele nos fala sobre o casamento? Primeiro lugar, nós precisamos convidar Jesus. Então você vê aqui no versículo 2 que Jesus foi convidado. Então nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. O outro ponto aqui que a gente aprende com Jesus é que nós precisamos convidar a igreja para o nosso casamento. A gente vai ver aqui no versículo 2 que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É que ele quer nos ensinar que nós precisamos de viver em comunhão, nós precisamos viver em uma comunidade, numa igreja, junto com as pessoas, aprendendo uns com os outros, sendo ajudado, estudando a palavra juntos. Então nós precisamos de conviver com pessoas, que participem de uma igreja, porque isso é importante, essa comunhão, para que a gente possa aprender a multiforme sabedoria e amor de Deus, uns com os outros. Terceiro ponto que Jesus nos ensina aqui é convide intercessores. Você precisa ter pessoas que intercedam, que lhe ajudem em oração, que orem por você, pelo seu casamento, pela sua família. E aqui a gente vê que Maria, ela foi a intercessora aqui. Ela pediu a Jesus, Jesus acabou o vinho e naquela época o casamento ele durava mais ou menos sete dias e se acabassem o vinho, isso seria uma desonra, uma vergonha muito grande. Então imagina aquele casal, ele ia ser tão envergonhado, ia ser uma desonra para aquele casal. E aí Maria vai e fala com Jesus. Mas Jesus quando fala assim, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus, ele só obedecia aquilo que o pai falava. Então Jesus não agia de acordo com as circunstâncias, Jesus só agia de acordo com a vontade do pai. E aí Maria foi essa intercessora, Maria sabia da bondade e misericórdia de Jesus e ela foi até ele, por mais que ele dissesse que não era a hora, mas o pai falou com ele e ele agiu ali em favor daquele casal. Então convide, tenha intercessores na sua vida. E quarto lugar, obedeça sem questionar. Gente, isso é difícil, mas se nós queremos viver uma vida abençoada por Deus, nós precisamos aprender a obedecer, mesmo sem entender. Já tinham 10 potes de pedras e cada pote cabiam 100 litros de água. Eles buscavam trabalhar, imagina encher 600 litros de água. E eles fizeram, eles obedeceram, eles fizeram a parte deles. E aí, quando eles obedeceram sem questionar, o milagre aconteceu. Então essa é outra lição que nós precisamos aprender com Jesus, para a gente obedecer sem questionar. Faça tudo o que Jesus disser, sem duvidar e sem reclamar. Então vamos continuar. No versículo 12, depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali, não muitos dias. 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Era costume os judeus irem para Jerusalém na época da Páscoa para comemorar, porque tinha uma grande festa lá. E encontrou nos templos os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Mas derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Gente, Jesus se irou porque ele tinha o zelo pela casa do Senhor. E o que é que, contextualizando, as pessoas, elas precisavam sacrificar animais para ter seus pecados perdoados. E era o seguinte, eles precisavam criar o animal, alimentar o animal todo dia. E aí quando aquele animal passava um certo tempo com eles em casa, sendo cuidados por eles, eles eram sacrificados. Mas aí o que é que eles faziam? Ao invés dele ter todo esse trabalho, esse sacrifício de estar cuidando dos animais para depois sacrificar, eles iam e compravam na porta do templo. Pegava, comprava os animais e entrava no templo para sacrificar. Então a gente pode considerar que essas pessoas, esses vendedores desses animais, eles eram os facilitadores de adoração. E hoje em dia a gente vê muito isso. Hoje em dia as pessoas, elas terceirizam a fé, terceirizam a adoração. Eu pago, eu compro, eu compro um pedaço no céu, eu compro uma rosa de sarom. Quem nunca viu, você está barganhando aí e terceirizando a sua adoração. E Jesus se irou com isso. Desde aquela época a gente vê isso, né? E também eles eram dificultadores de adoração. Por quê? Porque eles cobravam caro, eles cobravam juros, eles cobravam um valor altíssimo, colocando uma dificuldade, um peso, um fardo para aquelas pessoas adorarem. E hoje em dia a gente também vê isso. Hoje em dia vemos pessoas colocando regras, pesos, né? Dificultam uma simples adoração. Que a gente não precisa de comprar nada, a gente não precisa de fazer nada. Jesus já pagou o preço na cruz. Hoje nós só precisamos ter um coração sincero, né? E derramar-se diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e fazer com que Jesus se agrade da gente. Cumprir a palavra dEle, viver como Jesus viveu. Doar a sua vida, servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não precisamos mais fazer esses sacrifícios para adorar o Senhor. E a ira de Deus é uma ira diferente da nossa. Ah, mas Jesus não se ira. Gente, a gente tem uma perspectiva, uma visão sobre ira de acordo com a nossa perspectiva de ver as coisas. Jesus não vê como a gente vê. Deus se ira, sim, porque Deus é justo. Então Ele se ira com a injustiça, Ele se ira com o pecado. Então aqui a ira do Senhor, ela é diferente da nossa. Ela não é baseada em vingança, ela não é baseada em benefício próprio. A ira dEle foi devido ao zelo que Ele tinha com as coisas do Pai. Então vamos lá, versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Quem é você para estar fazendo tudo isso? E aí Jesus respondeu, vocês podem destruir, destruam esse santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dEle lembraram que Ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Deus. O que é que Jesus estava querendo falar? Que não precisavam, Jesus veio, então a gente não precisa mais de templo, de um local físico para encontrar a Deus. Ele era o tabernáculo, Ele era a escada, Ele era agora o templo, o acesso a Deus. E aí Ele se referiu a Ele mesmo. Ele morreria e em três dias Ele ressuscitaria. Então Ele quer dizer que templo era o lugar onde se encontravam, céu e terra. Templo era o lugar onde havia a presença de Deus. Mas com a vinda de Jesus, a presença de Deus não precisava mais de paredes, de lugar físico, porque Ele era a própria presença de Deus. Ele era o tabernáculo de Deus. Então Ele estava dizendo que aquilo ali não importava, aquelas paredes de tijolo podiam ser destruídas, porque Ele iria construir um verdadeiro templo, né? Para que a gente deveria adorar, que era Ele mesmo. Ele ressuscitaria no terceiro dia. E também, nada que Jesus faz é em vão. Você vê que Ele fala aqui no versículo 22, que quando Jesus morreu, os discípulos se lembraram do que Ele tinha dito, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Ele falou e creram na palavra dEle. Versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que Ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Jesus, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, Ele conhece o coração da gente. A gente não precisa estar agradando Deus, a gente não surpreende Deus, Deus não fica surpreso com os nossos erros, decepcionado. Ele conhece o nosso coração, Ele sonda nosso coração e ainda assim, Ele nos ama, Ele Ele nos escolhe, Ele se sacrificou por nós. Então hoje a gente sabe que nada que a gente faça, nada que a gente faça vai mudar o que Deus sente por nós. Mas nós precisamos escolher, caminhar com Cristo. Porque a gente aprendeu no capítulo anterior, que nós só nos tornamos filhos quando cremos em Jesus Cristo. E através disso, o Espírito Santo habita em nós e nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. Amém? Então esse foi o capítulo 2. Espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo. E até amanhã, no próximo vídeo, que vai ser o capítulo 3 do livro de João, que é sensacional esse capítulo 3. Muito, muito bom. Então não perca o próximo vídeo, ativa as notificações aí pra ficar por dentro. Tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.